é inacreditável bicho isso aqui não acaba nunca quer achar para amanhã eita porra tanta lanterna aqui nossa tem muita coisa aqui tem chocolaça que vai dar uma merda tem até suco de dor aqui você disse dor? você disse juiz só musiquinha tá vendo? não agora é uma macabra eu to ouvindo um som climático muito alto é então é muito escuro passou o jack aqui viu aquele jack é ele mesmo ele veio para a esquerda eu vou ir atrás dele é vontade de você tem uma lanterna não tenho medo de usar tá qual jack você tá falando cara fica no ar né me sentindo o budinho sem super natural caça falta uma arma porta quebra a hora que a gente não tem nenhuma defesa contra ele né a gente vai no máximo iluminar ele para a gente poder correr exatamente chegou a ver ele como ele é não eu vi um humanoide de o resto tem pele tá lembrando e líder escaneiro ah dá para ver onde ele tava ele tá muito perto aqui na frente peraí É a nossa frente aqui. É. Vamos lá para andar no escuro. Minha lanterna bugou, velho. Nossa, a frente esquerda. Minha lanterna bugou. Para cá, não. Está muito perto. Vou te pegar. Vou te pegar. Vai dar para ir por aqui, tem que dar a volta em algum lugar. Está muito escuro. Ah, então você faz o cenário lá. Vem cá, então. Vai guiando aí. Eu vou acompanhando logo. Isso aí. Porque a gente não passou. Sobrou um birico aqui. Está safe por aqui? Aqui sim. E aí, vai para cá. E aí, vai para cá. Ah não é pra cá também não Acho que aqui a gente vai tá voltando Como é que eu tô ficando louco, tô ficando louco É aqui a gente volta Esquerda não tem nada Direita é sem saída, o jeito é pela esquerda mesmo aqui Tava escrito o que lá? É Vou tentar desviar dele, mas eu não sei Ixi, então acho que não dava pra ir com a lanterna Era só na No bagulho mesmo Deixa eu ver aqui Tem uma coisa não Deixa eu ver aqui Aqui já vamos, já vamos Tá perdidinho Calma cara, eu sei pra onde tem que ir mais ou menos Tem Eu tenho confiança pra sobecer mais ou menos É pra cá, é pra cá Aí vai ter os bugzinhos nossos lá E aqui Tá, agora acontece que Não vai ter que vir Na graça de Ah, olha só Ah, você vai apontando a mira, mira Segura o botão esquerdo e mira Aqui Aqui Ele bugou, ele bugou Ele bugou Ele voltou, ele voltou Caralho do Jefferson Eu tô sem bem silêncio aqui, viu Viva a morte do meu pau Nossa, não acredito nisso, velho Da hora, né Em Nem Eu vou ver ele 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 Está É É Por que ỏ Ele Sim Opa boa tarde Opa bom Acho que aqui tá Por que o meu tá branco agora? Depende do Do tipo de estrutura que é, eu acho Por aqui ó Tá na nossa direita aqui Tá aí na frente Tá, mas é sempre muito perto, acho que é só o jogo Mantendo ele Parece que ele tá sempre tão perto assim Tá aqui, tá aqui Vai entende de Inteligência artificial Aqui, tá aqui Comigo não tá Tá comigo Eu vou tentar pegar o checkpoint aqui Ué, ele parou Agora tá vindo Tá com você aí? Tá chegando perto Então eu copo sem saída Se ele chegar eu morro Pelo menos Ele tá vindo pra mim Tá Ele tá em mim Entendi aqui Tem a esquerda Aí tem essa direitola Aqui Tô correndo Tá vindo na minha direção? Olha que maré Eu tô ficando louco Isso é muito pipipi Irmão Oi Tem o que fazer não Aqui, aqui, na direita Vem, vem, aqui, aqui, aqui Você me passou reto? Pô, Deus, eu vou tentar ir Ele tá coladinho, morreu É Mano, ele me seguiu Desde lá da frente Você tinha que ter Entrado onde eu entrei Ali, velho O que é isso aqui? Ah, tá Pô, é melhor ficar clicando várias vezes Do que segurar, tá? Clicando sem parar Ah, é pra esquerda Que a gente já sabe que é pra esquerda Eu fui até o final lá Eu aparei porque ele veio até mim Você também morreu, né, James? Exatamente por isso que eu morri Porque ele veio até mim, né? Tudo se engaixa, viu? Foi na toca do cara também Não quer mais nada Aqui é sem saída, né? Exato Tá aqui Ele tá aqui, ele tá aqui Tá aqui? Entra aqui Entrei? Eu saí Eu saí É tarde você, eu acho Tá, tô avançado aqui pra caralho Ai, tá vindo uma parte aqui Eu não sei mais pra caralho Eu progresso Se eu já tô longe Eu não tô nem te vendo Meu baguninho Ele vai matar, velho Eu tô num lugar sem saída aqui, velho Tá perto de você Tá, ele tá perto E eu tô sem Um lugar sem saída Peraí Vamos ver Se ele me seguir Ele tá vindo mais perto Não tá mais tão perto Não tá mais tão perto Tiga chão Tiga chão Mg Tiga chão Isso é? Tiga chão Mg E aí E aí Ai que porra de lugar é esse aqui velho Tipo um O mesmo lugar sem saída aqui Aperito sem saída Aperito sem saída Ah eu estou tentando achar alguma coisa Agora está saindo ele tem que perder um pouco Aperito para você Aperito É começou a apitar aqui Tá Tô ouvindo até os barulhos dele agora Talvez eu morri Ai É Morri É muito difícil Ir para o caminho certo aqui É Porra velho Tá foda isso aí Tanto mecânica da hora do jogo tem MC Eu perdi tudo É brincadeira velho É por agora eu tenho mesmo Aperito 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 Eu saio com você Correu Conseguiu correr Para cá Para cá Para cá Para cá Para cá O que foi Jefferson? Eu já cheguei Eu já cheguei Para a esquerda Eu já cheguei 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 F F Eu já cheguei Eu já cheguei Eu já cheguei Eu já cheguei Feito Eu já cheguei Bora. Tô indo atrás de mim, puta. Eita, sem sair. Tá voltando. Vota, 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 vota. Chega. Ui. Tem sukinhita, patoma. Eita. Ai, ai, ai. Corre, 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 corre. Ele guarda caixão, viu? Ele guarda caixão. Eu falei, eu falei, eu falei. Eu fui... Eu fui no radar onde ele tá indo. Na direita não tem nada, não é? Na direita não. Eu acho que ele tá guardando caixão. Ele foi pra direita, ele foi pra direita. Não. Caralho, ele tinha ido pra direita. Ele voltou pra esquerda. Ele escutou eu falando, ele escutou eu falo, continuado. Ele tem falado. Esse verde. É. Ai, mano. Vou ir pro lado tentar a idade. Hum, correu. Tem minuto morto. Amor. Porra, já precisa de direitola. Direitola ali. Se enfia na direitola. Amor, a fotográfica é fraca, velho. Bicho, mó programada. Você vai pra um lado, bicho. Eu zoei minha cor, eu zoei minha cor. Eu zoei minha cor. Tá, tá longe. Conseguiu? Calma, calma. Deixa eu me localizar. Olha só, tipo assim... O momento que eu chego ali perto, aquele vermelhinho ali, ele vem junto. Tá, tá vindo atrás de mim. Só corre, só corre, só corre, só corre. Calma, ele travou na parede, velho. Ele tava... Ele tava atrás de você, travou na parede e veio atrás de mim. Eu consegui, eu consegui. Tá, ele tá aqui, ele tá aqui. Vai pra base lá e... Aqui. Ele tá indo aí, velho. Dá pra beitar aqui. Dá pra te ganhar umas beitadas aí. Ele veio de gravar atrás de mim. Tá de novo aqui. Caramba, é muito lugar sem saída aqui, velho. Ué, Jefferson. Ah, mano. Cara, esse aqui é treta, velho. É, velho. Tipo, não vem. Não faz sentido. Ele fica só... Tem direita e esquerda. Ele só guarda o caminho certo. Não é. Ó, o corredor é aqui, ó. Vou até pintar aqui, ó. Ó, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Quando você ver essa bolinha aqui, ó. É que você tem que saber que você tem que ir pra direita, beleza? Direita. Porque aqui é a fuga. Essa bolinha aí, ó. Na esquerda lá não tem nada mesmo, né? Você conseguiu ver tudo. É direita, no caso. É, direita, quer dizer. Não. Agora eu vi ele, tá em mim, tá em mim, se esconde, se esconde, ele foi em você eu achei, é do nada, você viu, não dá, eu acho que ele vai priorizar sempre quem tá no território dele Depois se fugir, tem que fugir os dois Tá vendo quando a gente ilumina o chão que tem esses discos? Aham Vou pintar aqui, ó Pra identificar que a gente tem que virar direito aqui Entra de novo pela direita aí, Jefferson Eita Tá aqui na minha frente Tá, vou lourar ele, lá pra fora Vai vir, né Ele voltou pra esquerda Tá aqui comigo de novo Tá aqui na salinha, tá aqui na salinha, se quiser passar agora é a hora Não, na direita, eu tô com a direita, aqui não tem nada Agora ele voltou, ele voltou Não, pera, espera Deixa ele ver em mim de novo Ai, veio, veio Cudeu Não, pera, pera, pera Taca, ainda fiquei vivo, velho Vem, coma Aí, aí, pode ir, pode ir, pode ir Passa, 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 passa Tá aqui na salinha, tá aqui na salinha Vou ficar tentando lourar ele aqui Nossa, ele foi muito atrás de você, velho Caralho, ele me ignorou totalmente, velho Olha, eu tenho um melzinho pra esses bichos ver Nossa, você é muito grande aqui na frente, mano Então, é foda, velho Ui, que, 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 onde eu tô, onde eu tô Tá vendo aí? Não, tô em choque Aí, você tá vindo pro lugar certo Vem, vem, vem Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tô Tá, vem, continua, continua Ai Pra cá Pra cá Aqui, direita E direita E direita de novo Ui, ui É, eu pintei muita coisa lá pra frente Tá tudo pintado É foda De tempo Ah, tá bom É impossível isso daqui, velho Bicho Vambora Tipo, se pelo menos tivesse dois caminhos Mas só tem um É Ai, andei Eu vou passar reto aqui Tem nada, Júlio É, nessas porra aqui não tem nada Eu até apertei F nessa de parada que nem a direita Pra ver se podia ser porta, mas não é não Ui Vai vir em mim Eu tenho que saber aqui Tá comigo Então Vai ser Tinha que ficar lá e ele vem em mim Não entendi por que tá indo em access Essa fase é interessante, mas é foda É, baseado em um joguinho de terror Que o cara tipo Inventou essas paradinha aqui de De ter que Lá no joguinho Você tinha que até Espotar um monstro Ele não apareceu lá nenhum Você sabia quando você escaneava ele Ele começava a te perseguir Da hora Tô ficando louco ainda, velho Corre Que isso? Ele tá com você do nada Ele tava comigo, velho Eu preciso de... Vai ter Volta na base Precise Precise de água Então Volta lá atrás Lá atrás tem... Spawnou de novo Spawnou de novo Ele vai vir pra mim Vou morrer antes Espera ele sair E aí você vai Eu tô sem lanterna também Tem lanterna aqui Tem lanterna pra você, né? Acho que é Eu morri de sanidade Só tentar Ai não Sempre tem uma coisa, velho O que aconteceu? Sanidade, né? Ah, sanidade A minha tá pela metade já 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 O que aconteceu? Mas eu caminho aqui Só pra saber onde que é Só pra saber onde que é Pronto Eu vou fazer o mesmo tempo, não? Tem gente de novo Puta merda Aqui é sala fechada Eu tô morto Entra na volta Ele existe de mim, ele foi você Puta merda Fudeu Eita Nossa, acho que aqui vendeu Aqui vendeu total Essa aqui é treta Essa aqui pega Não tem o que fazer Essa pega Fala uma estratégia que funciona aqui comigo Pra eu passar isso aqui Cara É por aí render isso aqui Puta mais uma Puta mais uma Puta mais uma Eita 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 O animal Ele vem em mim Ele vem em mim Ele vem em você Eu tenho um miauzinho Eu tenho um miauzinho Inevitável Cara Cara Fica alorando então Enquanto eu vou explorando essa porra É Nossa cara Eita 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 Se eu vou tomar esse suco de pôr Eu vou comer em si Vai correr como Vai correr como Se enxergar Eita 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 Pera aí, tem selado aqui na área. Ele veio atrás de mim. 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 Calma, calma. Ele tá vindo não. Ele veio atrás de mim. Ele veio atrás de mim. Ele voltou, voltou, voltou. Ele veio em mim. 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 Mano, ele voltou Voltou nada, tá aqui comigo Gabundo Tá, tô bugando ele aqui Tô bugando ele aqui Cadê? Peraí que me afirma Jafinho, ele foi pra você Pera, deixa eu ver aqui Tá aqui de novo, tá aqui de novo Você acha que lá atrás sem saída Você não viu nada aqui na frente, mano Não, aí eu tô ligado Tem um monte de lugar sem saída, eu tava aí Vem, Kuchappi Ui Sai comigo ainda É muito grande, né? Tem uma hora aberta agora Eu acho que tem outro bicho aqui, velho É o quê? Tô vindo de barulho daqui, acho que é outro bicho Já tá no radar? É, tem um ponto Mano, é inacreditável O quê? O tamanho disso aqui, velho Faz sentido Cara, eu tô bugando ele aqui, velho Tô vendo noção de quantas salas eu já iluminei, velho Achei, achei, achei 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 Agora fodeu, né? Pra mim e pra aí Eu não posso continuar sem você Eu tenho um suco Você tem que achar os pontinhos amarelos Assim que você achar os pontinhos amarelos, você tá perto É, mas aí o foda é a minha estamina Meu bagulho agora Fodeu, já Não tem o que fazer, não É o quê? Não tem o que fazer, não É, porque acabou a minha sanidade, velho Mas, Marcos É praticamente impossível chegar lá os dois Se for calurando ele aqui Eu deixei uma aguinha aqui na base pra você, tá? É tipo, é enorme, é enorme Tem umas 5, 6 salas sem sair lá pro lado no finalzinho ainda Cara, eu tô perdido aqui Pra cá, pra cá Nossa, onde eu tô? Tá literalmente tudo escuro aqui É que você tá na parte, onde tá a lanterna? Pra cá Não tem a lanterna Então, você tá na parte que a gente usava a lanterna Que eu tava assim Então, cara O problema é que eu não sei Tá tudo escuro minha tela Tá literalmente tudo preto Então, ó Trouxe a sua frente Aonde? Olha o radar Eu não tenho radar Esqueci como eu disse Aperta W, só aperta W E vai fazendo o ajustezinho pra Pra sua direita Direita Frente, direita Mais um pouquinho pra direita Tô indo, certo? Você tá saindo pra longe, Max? Então é pra aí, corte S, S, aperta o S O S e o A Aí, tá chegando perto S e o A Já, acho que travou aqui Não consigo mais Só A Só A e depois S Isso, isso, isso Tá chegando Agora é S de novo Chegou Não, quase Tá praticamente aqui em mim Abriu uma porta Aqui, ó Continua, continua agora Continua com S Essa direção aqui? Isso, agora Você tem que dar uma A gente vir reto agora Você ir pra trás ou pra frente Não sei qual que é É pro outro lado Pro outro lado Na pesada dele Pro outro Pro outro Inverse esse Isso Não, você tá indo pra longe Você ir pra perto agora? Não, pra longe Agora você tá indo pra perto Ué, porra Não, não Agora você tá indo pra longe Aí, tá vindo Tá vindo um pouquinho Tá vindo Agora você tem que andar reto agora Você tá indo pra longe Pra longe É o contrário de você É o contrário disso aí O que é apertando S Você aperta W O que é apertando W Aperta S Você andou reto Só que pra longe Acho que nem compensa aqui Viu, Max Já tô com Já tô ficando louco Viu, galera Sobre achar o caminho A gente tá tentando se achar Meu Deus, Jair Você tá foda aqui Não, aqui vendeu, viu E aí outro dia Com muita paciência E muito tempo Out F4 Out F4 Nossa, meu jogo é muito bom Muito bom Muito bom Parabéns aos envolvidos 4h20 da manhã É, hora de... Hora perfeita pra acabar a live É, hora de... É, hora de... É, hora de... Obrigado.